Fala galera beleza? TG aqui e nesse tutorial estarei trazendo pra vocês a como mudar seu Facebook de cor. Você que tá cansado daquela cor azul, sempre você entra no Facebook daquela azul enjoativa, você pode tá mudando ela. Só que sem vírus, sem nada, é só pra Google Chrome ou Mozilla, é então vamos lá. Eu vou tá deixando esse link aqui pra vocês aqui na descrição do vídeo, esse daqui ó. Dá pra vocês clicarem nele, vai tá aqui no cantól instalar e uma barrinha bem pequenininha aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, é gratuito. Se vocês clicam, mas primeiro antes de tudo galera, tá vendo aqui ó, não vai estar assim ó, é que nem aqui ó. Se você não tiver logado no seu Google Chrome, vai ter tipo um personagem, aí você vem aqui, clica nele e coloca sua conta e clica em login. Depois que vocês fez, só isso. Aí depois disso, você clica aqui ó, instalar. Aí vai aparecer isso daqui, você clica em adicionar. Aí vai aparecer, aí não vai aparecer nada, na verdade. É, aí depois que acontecer isso daqui, só você entrar no seu Facebook. Pronto. É, que nem ó, o meu já tá verde, mas aí você vai falar, ah, vai vir uma cor aleatória. Aí você vai falar, ah, quero trocar de cor, não quero essa cor. Vocês cliquem aqui nessa setinha pra baixo como se vocês fossem sair do, do Facebook. Clicam aqui ó, e desce, e vai tá aqui ó, cores para Facebook. Vocês dão um clique. Aí vai tá aqui, só você mexer a bolinha. Que nem você, ah, eu quero esse. Aí se você quiser outra cor, só se puxar aqui ó, que nem aqui é o azul, não quero azul, cansado de azul, azul, azul. Aí você vai vendo ali ó, vai mudando ali em cima, tá vendo? E o chat também muda aqui ó, tá vendo? Chat também muda. Aqui também é a cor do chat. No caso eu vou deixar... Deixa eu ver. Cadê um branco? Pensar de deixar branco, que escuro, tá? Vou deixar esse cinza aqui, só que eu vou deixar um pouquinho mais escuro. E é isso aí mesmo galera, beleza? Deixa o seu like, se inscreva no canal. E valeu, falou e... Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend